Estamos aqui em um lugar muito chato hoje. Fica lá, vai lá, vai lá que eu vou. Olha a festa particular. Estamos aqui em uma festa particular. Espera aí, eu vou mostrar aqui a piscina antes do hotel. Sorry Nicole, você não pôde vir. Vai lá Ana que eu vou filmar você. Vamos filmar aqui o azul, gente. Festa aqui pra gente. Cancun Mexico, Bruninho. Olha onde a gente está, Bruninho. Vamos lá? Vamos ali. Eu li aqui pra... Você ainda está filmando? Tem que ser dois minutos de vídeo, senão fica boring. Ok, vamos ali. Vamos olhar as outras piscinas, fazer um tour. Só não faz isso em mim, por favor. Olha que bonito a bicicleta que fizeram aqui. Vou mostrar o negócio do Spongebob ali pra Bel. Olha a praia do Mexico, Mexico Beach. Ah, vou sentar aqui, vou tirar uma foto. Senta lá, vou tirar uma foto. Já tomamos várias tequilas, uns shots. Vamos lá? Sim? Sim. Deixa eu arrumar a minha cabeça. Amor? Comei. Tem um homem atrás. Põe a cabeça na cara. Come o homem, come o homem. Tem coco ali, ó. Mostra o coco. Cadê o coco? Cadê o coco? Olha o coco ali, ó. Esse hotel é muito ruim, viu? Já tomamos vários shots. Tudo incluído. Vem cá, vem cá. Olha que legal ali. Aonde? Aonde? Vamos mostrar o Patrick aqui com a Bel. Hum! Vou mostrar o Patrick aqui com a Bel. Bel, temos uma surpresa pra você. Uma piscina muito chata. E olha quem veio aqui. Olha quem tá aqui. O Patrick! Estou tomando aqui uma... Uma marguerita. Uma delícia. Estou experimentando. Olha as cadeirinhas de criança, Raleigh. Olha só! Uau! Vai que eu vou tirar uma foto sua. Vai que eu vou tirar uma foto sua. Vamos rolar o marco. Fiz querendo. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Vamos tirar foto que eu morro. Temos de casal aqui. Olha que linda, ó. Olha que linda a foto. A gente fica mais de frente assim. No tamanho modelo assim. Tá olhando o passeando. O barco tá passando. Vou tirar um selfie. Pronto? Fala o que você estiver pronto. Um, dois, três. Nossa, isso é legal. O pé na praia lá, ó. 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 Parece alta. A gente vai deitar ali. Descansar um pouco. Vazio. Vazio. Vazio.